Conta pra gente o seu rolê de Miss, por favor, pra gente, pra dois ignorantes aqui que vivem de fora do mundo da beleza, como você pode ver, tá ausente a beleza aqui. Eu tô quase na mão só fazer um transplante de rosto, o pai tá precisando. Como é que você chegou ali na beirada de Miss? Você já modelava antes, você já trabalhava com isso antes? E se fala isso mesmo, modelava? É, é assim, meu irmão. É, é uma história bem longa, porque na verdade eu participo de concursos de beleza desde 2014, foram vários concursos. Ela tá achando que tem 40 anos, né? Não, gente, mas assim, tem gente que acha que eu participei agora, ganhei agora e acabou, mas na verdade eu participei de vários, não ganhei vários. Desde mais novinha. É, na verdade eu tinha 19 anos, eu desfilava nos desfiles daqui de Juiz de Fora, não sei se vocês lembram, Fashion Days, Mostra de Inverno, né? Era tipo, bombava. O Diogo tem 102 anos, ele lembra? Eu sou de 99. Eu amava esses desfiles. Sou de 99. E aí me convidaram, falaram assim, ah, a gente tá sem representantes de Juiz de Fora, o concurso daqui a 20 e poucos dias, você topa. Deixa eu te ver, ah, você entrou e ganhou. É, esse primeiro. Só que assim, pra mim foi uma loucura, porque eu gostava de assistir na televisão, mas eu achava que as mulheres eram assim, perfeitas. Eu falava, gente, eu nunca vou ser essa mulher. Tanto que no começo eu tinha vergonha de falar pras pessoas. Eu lembro que algumas amigas falavam assim, ah, minha amiga é Miss, ela ganhou Miss Minas Gerais. Eu falava, não fala, a pessoa vai ficar perguntando assim, como que essa menina é Miss? Eu ficava sem graça, sabe? E aí, só que eu percebi que diferente de modelo, que aí entra a diferença, né? A Miss, ela é ela também. Além dela representar a cidade, o estado, ela tem que representar aquilo que ela acredita. Ela tem espaço de fala, espaço pra defender causas que ela acredita. E aí eu falei, poxa, isso é legal. Porque mais do que tirar foto, vestir uma roupa e desfilar, eu vou usar a comunicação, que é o que eu mais amo. Você tem uma representatividade diferente de modelo, né? E eu falo que eu sou comunicadora desde que eu me entendo por gente. O jornalismo veio depois, mas eu nasci falando, gente, eu acho. Foi consequência. Então, assim, quando eu vi que eu ia ter espaço de fala, sabe? Que as pessoas iam me ouvir, eu falei, poxa, eu acho que é esse o lugar. Dá pra eu fazer algo que eu amo, que é fotografar, desfilar, mas junto com algo que depois virou minha profissão. Que massa. E você começou com o ano 19? 19. Caramba, já foi direto pra Fashion Days e troféuzão. Isso. É troféu? É. É uma coroa e uma faixa, né? É uma faixa, né? É o troféu, eu sou do futebol, gente. Também é troféu. Não, mas tem uns que eles dão uns troféus também por causa de umas provas que a gente ganha. Eu sabia, eu não tava tão errado assim, não. E como é que foi esse processo aí, cara? A sua família se envolveu com você, tipo, porque você era muito novinha. Sim. A sua mãe te levou uma foto, você falou assim, ah, isso aí, menina, vamos embora, vamos manter isso louco, vamos fazer. Gente, tanto meu pai quanto minha mãe, as pessoas sempre perguntam quem são minhas inspirações de vida, eu sempre falo que são eles, porque eles sempre foram aqueles pais que estavam ali pra dar suporte, então eles queriam que eu contasse tudo, que eu falasse as coisas que aconteciam na minha vida, mas sempre me criaram muito livre pra eu fazer as minhas escolhas, assim, sabe? Então, quando eu contei, a minha mãe só falou assim, Júlia, você sabe que é um concurso, então que você pode ganhar, mas você pode não ganhar. Você tá preparada pra isso? Pra ser julgada, né? Pra ser julgada, pra as pessoas falarem de você. Mas aí partiu de você, então? Você que falou que quer fazer, aí você falou, mãe, quer ir lá fazer. Aí ela falou, vai, então vai que a gente te apoia. E assim, meus pais, sério, a minha família é conhecida no mundo, Misa, assim, no povo que ama o concurso, porque eles são fãs, sabe? Torcem, vão nas coisas, a minha irmã, gente, a voz dela, banner, camisa, tudo que você possa imaginar. A minha irmã, a voz dela é conhecida porque ela grita tanto que pode ter uma torcida de 200 pessoas, que se ela tiver na minha, a minha ganha, entendeu? Eu nem sabia que ela tinha irmã, como é que ela tinha irmã? Laís, eu tenho uma irmã e um irmão, Vinícius também. A convidada pode vir agora pra cá, a gente quer, você conta umas historinhas da sua irmã. Ela é mara, eles vão adorar ela. Pode gritar, porque a gente não liga não, pode gritar aqui. E esse processo, cara, pra você ir de concurso em concurso, como é que é essa preparação, assim, é muito desgastante? Cara, isso aí foi um processo, assim, mesmo, porque eu não imaginava no primeiro concurso que eu entrei que eu participaria de tantos. Mas cada um que eu participava e não dava certo, porque, assim, deu certo no primeiro, depois não deu certo em vários. Aí voltou a dar certo em 2019, que aí foi o Miss Minas Gerais, o Miss Brasil, e aí eu cheguei ao Miss Universo, que era o meu sonho. Mas cada vez que eu saía de um, era como se alguma coisinha eu falasse assim, poxa, saquei que isso aqui não foi legal e talvez eu possa fazer diferente, sabe? E foi uma série de coisas que foi me levando, me levando, me levando, até o dia que eu falei, não quero mais, que foi em 2017, que eu falei, gente, só se eu nascer de novo, né? Porque eu já fiz tudo que eu podia fazer, eu sou CDF em tudo, até no mundo Miss, então eu era a preparada, que a gente fala de preparação. Mas eu não sabia direito quem eu era, sabe? E aí foi um choque, assim, pra mim, porque foi quando eu falei, ai, não quero mais isso, é muita pressão, as pessoas cobram muito estética, querem que eu tente me encaixar. Eu falei, não quero. Aí fiquei dois anos fora, investi muito em autoconhecimento e tudo mais, e aí em 2019 eu voltei porque eu falei assim, então tá, agora eu quero voltar porque eu quero ser a Júlia. Porque até então eu tava sendo um pouco da Júlia, mas faltava eu mostrar tudo, sabe? E eu falei, vou tentar mostrar tudo e vendo o que dá. Tinha aquela coisa de você ser, porque o pessoal fala muito sobre aquela coisa da pressão externa, né? Tipo assim, a pessoa tem que ser um nível X de beleza e tal. Você acha que tinha muito disso e a Júlia mesmo não tava transparecendo ali no meio disso? Tinha, e não só a pressão de beleza, digamos assim, mas as pessoas criam, às vezes, uma imagem da Miss, de uma mulher muito perfeitinha, assim, intocável. Ai, não bebe, não beija na boca, não faz isso, não faz aquilo, tem que estar sempre com a coluna ereta. E claro que em muitos eventos que eu estava, eu estava com pessoas muito importantes, assuntos sérios e exige uma certa responsabilidade. Mas eu sou uma pessoa normal. E quando eu fui Miss Brasil, inclusive, isso foi uma coisa que as pessoas falaram, Júlia, você humanizou a Miss. Porque quando eu entendi que, assim, quando eu estivesse trabalhando como Miss, eu precisava, sim, estar da maneira que uma pessoa que tá trabalhando está. Mas que eu não precisava estar 24 horas no meu dia, assim, maquiada. Personagem, né? Sabe? Aí eu consegui mostrar quem eu era, porque eu fiquei menos travada, eu acho. Aí você conseguiu levar essa coisa mais humana, assim, pra lá, né? Isso, né? Aí eu apareci de cara linda, depois eu apareci suada no Instagram. E eu falei, gente, essa sou eu, porque se eu precisar ficar um ano da minha vida como Miss, me escondendo, vai ser muito chato. A experiência mais linda da minha vida vai ser chata, sabe? Então eu falei, deixa eu mostrar pras pessoas quem eu sou.